É esperma de leão, essa porra aí, meu? Eu tô com medo, vai nascer um alienígena aí, filha. É, vai que engravida. O moço é macho reprodutor, Deus me livre. É, o seu marido, eu queria que ele ficasse lá nas cadeiras, ela acha que é melhor. Obrigado, filho, é só pra, porque nós somos mulheres, tudo, né? Às vezes ele espirra, né? Espirrou, engravidou nós duas. Deus me livre. Deus me livre. Aí, ó. Deus me livre. É gravidez de risco, filha, você é maluca? Eu posso morrer. Nossa, filha, faz tempo que eu não faço umas modificaçãozinhas nos veículos. Bom, vamos lá, filha. Deixa eu pegar aqui o meu caderninho de anotações. Filho, pode ficar um pouco mais... Obrigado, viu? É isso aí. Ela que tonou meu poçante. É isso aí. Filha, faz um favor pra mim. Não, é a gravidinha. Faz assim, me manda no zap o novo nome que você quer, seguido do seu ID, por favor. É 171157, meu zap. Tá. É bem fácil. Maravilha, tava precisando mesmo. É 171157. É 171157. Não, nossa filha, eita filha, não, não filha, 171, 157, isso, cuidado, cuidado Ana, cuidado Esse cantinho aí, tem que fugir desse canto maldito aí, canto do demônio E aí E aí E aí Ô filha, deixa eu te fazer uma pergunta, você quer tudo maiúsculo mesmo? É isso filha, você quer tudo maiúsculo? Eita, então tá bom, só o CC que é normal, né? Tá, tá ok Entendi Entendi Filha, você vai tomar um chazinho e já volta, tá bom? Precisa filha, senão não troca o nome Pronto E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto